Bem-vindos a mais do pré-especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Heróis Renascem Pois é, mas o Heróis Renascem mais recente que foi feito, capitaneado aqui pelo Jason Aaron Acho que foi ele que foi o principal no roteiro Bem, o Heróis Renascem, pra quem não conhece, ele é uma saga dos anos 90 Depois teve a saga do Massacre, o Massacre é uma mistura de Xavier com Magneto Que ficou uma... a mente dos dois se misturou dentro de uma grande armadura E aí todos os heróis enfrentaram o bicho e quando a armadura foi quebrada, os heróis foram mortos Sobraram os mutantes, que davam bastante dinheiro pra Marvel Sobraram os vigilantes urbanos, sobraram como Homem-Aranha, Demolidor e tal Mas todos os Vingadores e Quarteto Fantástico foram dados como mortos E aí a gente teve um ano de histórias com um universo paralelo e tal O universo Marvel deu continuidade sem esses heróis e acho que as histórias deram uma respirada Pensando que isso aí acho que era 96, 97 A Marvel estava num período de quase falência e os grandes heróis que a gente tem como os Vingadores atualmente Eles eram completamente descartáveis Bem, nesse meio tempo, na criação do novo universo, foram lançadas quatro revistas A do Thor, quatro principais, Thor, A Mente de Ferro, o próprio Vingadores e Quarteto Fantástico Acho que foram essas daí Aqui no Brasil elas vieram até em formato americano E metade delas foi por estúdio, foi tudo por estúdio da E-Mate Basicamente metade por estúdio do Jim Lee, metade por estúdio do Rob Liefeld E bem, aí você já viu, a gente tem todos aqueles memes Aquele capeitão completamente deformado, uma pintura quase cubista Que você enxerga todos os lados num mesmo plano Mas foi um fracasso Foi um momento bem obscuro da Marvel E agora, nesses últimos cinco, acho que já está fazendo quase dez anos A Marvel vem retomando grandes sagas ou grandes momentos Ou sagas que tiveram algum nome e que foram conhecidas por algum motivo No passado para agora Essas Heróis Renascem, do Jason Aaron Ela pega a ideia do que o que aconteceria com os heróis mais O que aconteceu com os heróis mais poderosos da Terra O que aconteceria num universo onde não existisse Vingadores Na verdade a premissa é completamente furada Não é bem essa a ideia Embora essa fosse a frase básica para eles venderem E, bem, toma um caminho completamente diferente Que não tem nada a ver com os heróis renascem da versão original O que a gente tem aqui? A Panini publicou tudo Ela publicou a minissérie principal nesses dois encadernados Que vão ter a edição 1 a 4, 5 a 7 e Heróis Retornam Inclusive a saga termina, o ano termina com Heróis Retornam Para Marvel E aí tinha coisa a ver com Franklin, Richard e tal Com o universo criado por ele E esses Tains, são vários Tains São 10 Tains, na verdade 5 em cada um Com mais páginas do que o normal E aqui vão ser desenvolvidas as histórias nesse novo universo Bem, basicamente o que a gente tem é um universo Um mundo onde não existe Vingadores Mas isso é o que pouco importa Quem rege as leis é o Esquadrão Supremo Esquadrão Supremo é um grupo de super vilões Inspirado na Liga da Justiça pelo Roy Thomas e pelo Sal Buscema Lá para Vingadores 69 No último quadrinho do Vingadores 69 Primeira vez que eles aparecem lá em 1969 Depois, como um super grupo mesmo, vilanesco Ele vem aparecer na Vingadores nº 70 E aí esse Esquadrão Supremo Ele pega os principais heróis da DC Na Liga da Justiça da DC E transforma em heróis fascistas De uma realidade paralela E aí existe toda a briga E bem, são vários encontros ao longo desses Bem de 70 para 2020 São 40, 50 anos de história E aí o Jason Weron resolve pegar eles para esse novo cenário Que tem ainda influência de uma religião diferente Um cristianismo diferente ligado ao Mephisto Que a gente vai saber muito mais nos times A divisão da história Ela é interessante Eu acho que é uma história completamente esquecível Tenha bem claro isso Tanto que saiu numa edição especial Que ninguém nem comentou Nem lembra que existe Eu mesmo lia dois dias Três dias Na série principal E tive que dar uma folheada agora Porque eu não lembrava como tinha acabado Na série principal A gente vai ver principalmente através do Blade O Blade é o cara do outro universo Ou na verdade o universo Marvel foi reescrito E agora mudou completamente E a única pessoa que lembra do universo antigo É o Blade E aí a gente vai acompanhar justamente ele Tentando trazer de volta algumas pessoas Tipo Capitão América E outros que eu já nem lembro mais Qual a... Quem que ele vai entrar em contato Mas para formar os Vingadores Para finalmente entrar no combate E aqui a gente tem uma capa Uma capa interessante Uma capa painel Contra o Esquadrão Supremo Então aqui a gente tem Já sabe quem que é Tem o Thor Tem a Fênix Que é a Echo Pantera Negra Esse aqui Esse aqui Esqueci quem que é Aqui tem coisa do Estigma Enfim Para enfrentar os O Esquadrão Supremo É isso que vai se passar Ao longo dessas páginas Mas o principal destaque É que o Jason Weron Está brincando de Liga da Justiça É uma Liga da Justiça fascista E ele joga o universo Marvel Ou trabalha basicamente Com uma realidade paralela Da DC Com heróis da Marvel É quase um amálgama Que a gente tinha com A skin Os personagens essencialmente Da Marvel Porém As histórias As cronologias As Os backgrounds Vindo essencialmente Da DC E aí fica jogando É justamente Esse jogo Que a gente vai ter Com o Blade Tentando trazer de volta A mente A memória Das pessoas E aí nesse ponto É uma inspiração Muito Óbvia Não clara Mas óbvia Em Dinastia M No caso Ou naquele caso Era o Wolverine Que tinha a memória de tudo E até fazia Talvez um pouco mais De sentido Bem enfim Essa é a história Do quadrinho principal E se vocês quiserem ver Pancadaria Numa Exploração De cenário Um pouquinho diferente Como eu disse Tentando trazer Elementos da DC Pra essa Pra esse novo mundo Ela É Ela é interessante Ela não é Tão ruim A gente tem o Coulson Como um grande vilão O agente da SHIELD Que é o governante Ele é presidente Dos Estados Unidos Ele quer manter O status quo Essas coisas Aqui ó Avante Vingadores Com o Capitão América Que tava congelado Ficou congelado Esse tempo todo Na parte dos Taíns Então Fica por aqui A parte dos Taíns Dá pra se lidar Completamente a parte E assim como a DC Metade delas Tem a ver com o Batman Que no caso É o Falcão Noturno E bem Nessas histórias A gente vai ver O desenvolvimento Desses personagens E bem A gente vai Tem desde Um Peter Parker Muito mais azarado Porque ele Ele perde tudo E além de perder tudo Ele não ganha nem Superpoderes Até acompanhar Uma raça mutante Completamente Caçada E odiada Ela é ainda mais caçada Ela é ainda mais Odiada Nesse outro mundo Onde o Magneto É o líder Da resistência E putz É triste Aí na segunda Na segunda edição A gente tem Uma história Da Arma X Aqui em Serra E o Canadá Foi invadido Pelos Estados Unidos E a gente tem Uma resistência Que é a Arma X Uma resistência Que não consegue Resistir nada Porque o poder Do Esquadrão Supremo É tão supremo Tão superior Que quase Não dá pra fazer frente Então Pra falar a verdade As histórias Desses heróis renascem Elas são Bastante Depressivas Completamente depressivas Porque os heróis O que é pintado Como herói Na verdade É o cara Aquele que você Não quer torcer A favor A gente tem vilões Vilões que são malvados Vilões que não A gente não compactua Mas os heróis Também São horríveis Aqui a gente tem Uma versão Por exemplo Do Esquadrão Suicida Num formato Ainda mais Limpeza de mente Do que a gente tem No próprio No próprio Esquadrão Enfim É É interessante É interessante Ver esse Esse desenvolvimento Acho que vale um destaque Na história do Falcão Noturno Tem uma história Falcão Noturno e Falcão Do Tim Selleck Com o Dan Jurgens No Dan Jurgens Na verdade Nos desenhos E vai Recontar A história Vai mostrar Uma passagem Da história Do Homem-Aranha Dos anos 70 Da década de 70 Mas Trocando o Peter Pelo Falcão Noturno E Dando Essa Essa aura Meio Batman Do Falcão Noturno Para alguns acontecimentos Como A perda De um grande amigo De um De um grande parceiro Então Vai ter uma mesclada Até interessante Sabe Traz o Falcão Noturno Como Batman A perda De um dos Robins Vai ser o Falcão Nesse caso Mas O tipo de Toda A O desenvolvimento E essa imagem Representa muito bem isso É como se fosse A morte da Gwen Stacy Nesse mundo A gente também tem Uma Gwen Stacy Uma Gwen Stacy Com superpoderes Ou pelo menos Uma Gwen Stacy Que vai fazer O papel da Arpia Mais ou menos Se for Se a gente for Pensar um pouco Um pouco mais Mas enfim Heróis Renascem No fim É uma grande Lambança Que Ela é completamente esquecível Mais uma série Completamente esquecível Mas pra mim Não foi tão Agressiva No sentido Nossa Que porcaria completa A gente pode esquecer Completamente Ela tem seus pontos Divertidos Ela tem Suas Algumas ideias Interessantes Mesmo que Bem como eu disse Faz três dias Que eu li Eu já não lembro mais O que aconteceu Nessas histórias Na verdade Até os Tains Me marcaram mais Porque a gente vai desenvolver Personagens como Demolidor Os próprios X-Men O Homem-Aranha O formato do Homem-Aranha Achei até um final Interessante Os campeões Putz Os campeões É um supergrupo Que é Legal em qualquer versão Possível E essa Esses campeões Eles são muito melhores Que os Que o Esquadrão Supremo Né No caso Eles são É o Esquadrão Júnior Mas que depois Eles percebem Como o Esquadrão Supremo Na verdade É É mais um bando de babaca E que eles são muito melhores Eles podem fazer Muito mais o bem Do que Seguir Os passos Desses grandes heróis Assim como No universo Marvel Eles também Criticavam A atuação Dos Vingadores Enfim Esse foi o Heróis Renascens Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No Rubo Presto Gal A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Também tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem recomendações Então são episódios atemporais Procure no Spotify No Courage Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Tudo isso Dos Heróis Renascens Tem na Amazon Então se vocês comprarem por lá Ajuda muito E é aquela coisa Que eu disse Se vocês querem Uma história Bastante descompromissada Que vocês nem vão lembrar Que vai acontecer Daqui a alguns dias E que não vai ter impacto nenhum No universo Marvel Acho que dá pra ler Ela não é Tão agressiva Ela não Pra mim Ela não foi Eu não fiquei com bravo Eu não fiquei puto Lendo essas histórias Elas tem uma verborragia Elas são cansativas até Porque Pelo que dá pra entender Eles querem Explorar o mundo mesmo Essa realidade paralela Eles não querem trazer Uma historinha qualquer Mas eles querem Pelo menos Apresentar elementos suficientes Pra gente entender Como esse mundo É diferente do universo Marvel E isso É interessante Mas ainda assim Ela é cansativa E enfim Nessa pegada Se vocês gostam De realidades paralelas Talvez Até Vale a pena Ela se destaca Ela é melhor Do que algumas Realidades paralelas Que a Marvel Já trouxe Mas também Pode se passar reto Enfim Indo e voltando Acho que se for Não gosto de dar nota Mas nesse caso Só pra vocês terem uma ideia Se for pra dar uma nota De 0 a 10 Eu dou um 6 É uma história Que é mais ou menos Mas ainda Me agradou Alguma coisinha Que não Joga Completamente Fora Tudo O bebê Junto com a água Do berço Enfim Vou ficando por aqui Comente nos comentários A gente conversa comentários Quero saber se mais alguém leu Heróis Renascem Então a gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos